Hoje em dia eu acho que também se tem uma falsa sensação de liberdade, porque nós achamos que temos muita liberdade, no entanto, e muito devido também às redes sociais, é uma liberdade um bocadinho condicionada, porque tu não podes dizer nada, que se for preciso tens mil e uma pessoas a atacar-te e a dizer que não, não podes dizer isso, não, não podes fazer, etc. Ou seja, infelizmente, sim, temos mais liberdade e comparado então com a altura em que se deu o 25 de Abril, 1974, ou seja, estamos a falar há muitas décadas atrás e claro que há mais liberdade e não é sequer comparável, no entanto, temos também alguma falta de liberdade atualmente, muito devido a isso. Podes dispersar, mas até certo ponto, porque senão vais ter então algumas repercussões, vais ter, e às vezes eu não me estou a referir sequer a tópicos polémicos, porque aí é uma coisa, talvez, às vezes um comentário simples e é o suficiente para caírem em cima de ti e te atacarem e tenho pena disso porque há pessoas que não aceitam, às vezes, uma opinião diferente, o que quer que seja. Falando por mim, quanto à questão da liberdade, apesar de estarmos num ambiente que acaba por contrariado esse conceito, não é porque estamos presos, entre aspas, numa casa, posso dizer que provavelmente é a altura em que eu mais livre me sinto na minha vida para ser quem eu sou, para usar o que quero, para fazer muitas coisas que provavelmente lá fora não faria, também muito devido ao ambiente em que estava, ou a condicionantes da vida, ou o que for, e então estou muito feliz por estar aqui, por estar a celebrar este dia aqui e por sentir isso. Eu, por acaso, queria pegar também num conceito que tu estavas a falar agora, da falsa emoção de liberdade, que há uma frase que eu ouço muitas vezes no meu curso e que penso muitas vezes nela, que é quem tem tendência a esquecer-se da história também tem tendência a repeti-la. E nós muitas vezes achamos que o 25 de Abril e a época da ditadura já aconteceu há muito tempo atrás e que nós já estamos bem melhores a caminhar num sentido melhor, mas muitas vezes quanto mais avançamos e vamos nos esquecendo daquilo que aconteceu, mais tendência há para repetir os erros que foram cometidos há muito tempo atrás. E há muitos indícios disso, principalmente agora, de que muitas liberdades que nós achamos que se calhar já as tínhamos conquistadas estão a ser cada vez mais restringidas ou cada vez mais postas em causa. E acho que, principalmente no lugar em que estamos, temos o dever, por assim dizer, de nos pressar, de sermos livres, de falarmos sobre tópicos que se calhar achamos importantes para nós ou para outras pessoas que nos estejam a ver, porque a exposição que nós temos aqui não deve ser usada somente para nós, mas também para educar e para dar asas a conversas que muitas vezes há pessoas que não querem ter... Abrir mentalidades. Exatamente, porque acho que se nós estamos aqui em um ambiente que, lá está, é engraçado que estamos restringidos aqui dentro de uma casa, mas eu concordo muito com essa visão porque eu sinto-me muito livre aqui dentro de ser quem eu sou e de ser eu mesmo e lá fora infelizmente ainda há muitas pessoas que, por receio de comentários ou de ações por parte de outros que tenham mais poder que elas, que veem as suas liberdades, que achavam que já tinham sido conquistadas a serem cada vez mais restringidas. Isso é uma coisa que tem de ser falada porque, falando sobre esse assunto, é que temos o poder para contrariá-lo e ir contra a corrente porque, lá está, quando nos esquecemos do que aconteceu há tendência para voltar a repetir. E eu quero dizer também que eu sinto-me muito sortudo por viver num tempo que, apesar das coisas ainda não estarem super avançadas e super abertas comparativamente ao tempo dos meus avós, sinto-me muito grato mesmo por estar num tempo onde posso, por exemplo, sair à rua de mão dada com o meu namorado e não ter que me preocupar, por assim dizer, de ouvir comentários ou de acontecer coisas que, se fosse na altura dos meus avós, provavelmente aconteciam e não tinha a liberdade para o fazer. Então, principalmente, eu sinto-me muito grato mesmo por ter a liberdade de ser quem sou, de me expressar e de ser eu mesmo.